Uma dica para você tirar os seus projetos do papel em 2014 é ter disciplina. E o que é disciplina? É você conseguir manter o foco e realizar aquilo que você precisa fazer. E por que é tão difícil ter disciplina? Porque normalmente a gente coloca metas muito difíceis de serem cansadas ou muito grandes, ou ainda que a gente não consegue ver uma evolução. Para que você possa ter mais disciplina em 2014, é preciso que você coloque pequenas metas e que você possa ver a evolução, inclusive, rapidamente. Mesmo que você não consiga ver a evolução, se você tem metas menores, você consegue realizar e com isso se entusiasma. E aí é claro que vai ser mais fácil tirar os seus projetos do papel. Se você quer saber um pouco mais sobre isso e quer ter um ano de 2014 para tirar os projetos do papel, participe do nosso curso Realize. Vai ser nos dias 22 e 23 de janeiro na CDL de Lajato. Para mais informações, mande e-mail cursos.trilife.cc